Quero, com muita alegria, desejar um super feliz Natal para todo o nosso povo do estado do Rio de Janeiro. Desejar o Natal, sobretudo, com uma mesa farta, com alimentos saudáveis, gostosos, que traga saúde e muita prosperidade para o próximo ano de 2024, que nós estejamos, continuemos juntos nas conquistas, nas coisas boas, mas, sobretudo, que a gente possa continuar junto com o povo do campo e da cidade, do povo e das periferias do estado do Rio de Janeiro, também nas lutas, nas lutas concretas por comida na mesa, por alimentação saudável, por muita saúde, por alegria e por paz, por paz aqui no nosso estado, por paz no Brasil e por paz no mundo, para todos os seres humanos.